José de Abreu protagonizou uma discussão, digamos, acalorada, em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. No início da madrugada deste sábado, dia 17, e imagens gravadas, o ator aparece visivelmente alterado batendo boca com um casal, após o mesmo tê-lo informado que era proibido fumar no local onde ele estava sentado ao lado da namorada Coroline Junger. Um bosta. Sua mãe me ama, vê minha novela toda noite, disse o ator momentos antes do rapaz do vídeo responder. Minha mãe já morreu há muito tempo. Zé de Abreu então retruca. A minha também. Sua mulher vê minha novela toda noite, disse o artista enquanto a namorada dele tenta acalmar os ânimos. Já no segundo vídeo, Zé de Abreu continua a discussão. O garçom, babaca, escroto, repetiu o ator enquanto o rapaz gritava com ele. O senhor respeite as normas e as regras do Brasil. Encerrou ele antes de ser puxado para dentro pelos funcionários do estabelecimento que dividiram os dois em duas partes diferentes do local. A coluna procurou o Zé de Abreu, que respondeu, o garçom havia liberado e aberto a janela. O cigarro, não industrial, tabaquinho fraco, estava do lado de fora da janela. Eu apaguei assim que o cara reclamou ao garçom. Mesmo assim a provocação continuou. Estava cansado. Trabalhei ontem muito. Saí para tomar uma cervejinha. Mas realmente não posso mais sair de casa. Confia o vídeo da discussão. Música Música É nem porra, que saca! Esproque! Babaco! Esproque! Que rega o caralho, babaco! Faz de poder, babaco!